Se entrar em campo o meu time domina O cash no canto me afirma Empilha focado no trampo e mudando de vida O bolso ceano fruto dessa zima Se entrar em campo o meu time domina O cash no canto me afirma Levanta a mão, levanta a mão, levan, levanta a mão, levanta a mão Aê, 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 joga a mão pro ar, joga a mão pro mar, quem não tiver com a mão no alto eu já sei onde ela tá Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, quem não tiver a mão pro alto eu já sei onde ela tá E olha só, é dedo num gatilho, mas tem um take perigo pra não ser alvo de 80 tiros É, vou falar que é acidente, mas talvez, talvez posso até culpar a porra do presidente, ou não Talvez posso culpar a população, eu faço com composição, eu posso até travar, mas não tá tudo bem Eu faço de freestyle e sempre vai além, até porque isso que é argumento Eu falei da cor da minha pele porque isso é sentimento, apenas não grita, apenas sente Porque você sabe que cada rima se sabe que é inteligente, mas então demorou essa verdade O importante é representar o hip hop e mandar a punchline Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele E isso eu também não vou considerar como acidente, sabe que agora as ideias vai ser fluente Sabe que é pesado dentro de um gatilho, no carro tinha um pai, tinha uma mulher, tinha um filho É muito foda pra falar isso aliado, se fosse ladrão, pelo menos iam tá armado, mas não tão O caso é sério, isso acontece há muito tempo, desde o caso lá do João Hélio Não sei mais o que eu faço, mas é assim mesmo, tudo acontece pra nós passar veneno Não é Naruto, eu tô sem sorte, só que eu percebo que Suzano foi o efeito mais forte Muito barulho pra matar a família Muito barulho pra quem curtiu, as limas do Breno Eiffel 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 a zero, terminou, começa Aí levanta a mão aí, pô, qual é a família? Vamos lá, bora aí, bora aí, bora aí Muitos anos de corrida, de luta e de amor E quem sou eu na batalha pra vir falar de cor? Então independente eu vou de novo Eu tenho que abaixar a cabeça e ter muito respeito ao seu povo É muito complicado, o povo é um só, eu sei dessas histórias Mas tem gente que confunde, quer melhor Ó, outra fita agora, tá tranquila Matéria escolar do Marcos Vinicius, livro e bala de fuzil na mochila Já não sei o que que eu faço, não sei se eu faço rima ou só se eu faço traço É muito complicado, mas para e raciocina Não tá na mita, mas quantas Marielle tem na esquina Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Levanta a mão, caralho! Caralho, nome porra! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele É bala perdida, mais uma vida perdida E agora no freestyle você sabe que a verdade é atingida Ó, cê sabe que é fogo no bagulho É meio irônico falar que sempre atirou no escuro Ah, nunca deu pra entender Isso que é freestyle, cê sabe que sempre vai transcrever O assunto é sério, essa é a rima Para de falar papo de anime, porque isso desanima Porra, é tanta coisa pra passar É tanto conhecimento que a gente pode até levar Mas olha só, a rima já foi óbvia Mais um MC que fala de anime, mata mais uma cópia Terceiro! 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 Demorou, ae família! Você começa? Levanta a mão, caralho! Vem geral, vem geral! Vem geral, vem geral, pô! Uou! 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 E continua! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Caralho! Toma, toma, toma! Toma, toma! Caralho! Referência do Naruto, uma frase que perdulância A culpa é sua, eu não culpo sua ignorância Se cê não sabe isso, É sem racismo, a culpa é sua de confundir uma coisa com vitimismo Eu nunca falei isso, o que você tá falando? E agora no freestyle você sabe que eu tô executando Quer falar de Naruto? Essa é a verdade Eu não abandono essa batalha até eu virar Hokage Proxa, nunca tá com causa Reclama que eu citei uma frase de Suzana, inteligência Depois que me atacasse citando sobre as referências Hipócritas, assim que ser e não crava Hipócritas se mordem e morrem nas próprias palavras Mas essa diferença, essa conduta A referência eu me levantei, não referi a uma luta Troxa, essa diferença que você não sabe Você quer fazer freestyle com rima de kamikaze Você já tá errado no momento Quer demonstrar respeito no ataque O seu só tem xingamento Eu te respeito e a ideia é reta Te cabe te mostrando inteligência Isso sim quer ser poeta É claro não, você tá ligado só cativa Aprenda xingamento com uma crítica construtiva Troxa, vê se pega, vê se não arrega Ah, você tá de pitagem, ideia é cega Isso pode ser bom, mas não tá forte Mas muda a partir do momento que troxa vira sua frase de suporte Aê, na moral, sem hipocrisia Aprende poesia, ritmo e ideologia É claro não, essa que é a disciplina O troxa não falou da pessoa É o enrolo de rima Troxa, você tá ligado, é só atiça O troxa que me refiro é um rolo de camisa Muito barulho pra fazer o round, aê família Aê, pro hora de quem começou Muito barulho pra cima, mas tu receu Breno Reação Breno Refiro a próxima fase Barulho pro Breno, aê família Barulho pro Breno 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 Barulho pro Breno